Vamos falar um pouquinho de comportamento às 8 horas e 2 minutos? Comportamento é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E alguns desses comportamentos, dessas atitudes, são muito importantes. Olha, um advogado deixou o cabelo crescer um tempão. Tempão. Agora toda a cabeleira foi doada. E essa cabeleira vai virar peruca pra ajudar a gente que faz quimioterapia. E um dos reflexos, dos efeitos colaterais, é a perda de cabelo. Uma atitude bacana, que olha, tá mobilizando as pessoas e servindo de exemplo. Dá uma olhada nessa história. Põe no ar. O cabelo comprido sempre foi uma marca registrada do Marcos. As pessoas já estavam, né, me reconhecendo com essa marca, né, vamos dizer assim, né, pelo cabelo, né. Mas agora ele resolveu mudar o visual. E por uma causa nobre, como uma homenagem a uma tia que morreu vítima do câncer. Esses são os últimos minutos do Marcos Cabeludo. Daqui pra frente, todo cabelo que sair daqui vai para um instituto que faz perucas pras mulheres que estão em tratamento contra o câncer. A ordem para a cabeleireira é bem clara. Cortar o máximo que puder, né, aproveitamento máximo aqui. A Silvana faz esse trabalho de corte de cabelo para perucas há 10 anos. Então, ela sabe direitinho como não perder um fiozinho sequer. Tem um cuidado todo especial. Nós precisamos do máximo de comprimento, né, para depois poder fazer a peruca. A cabeleira do Marcos vem para o Instituto Davi Moretti Lazarim, que em parceria com uma profissional especializada, faz as perucas para entregar de graça para mulheres que estão em tratamento contra o câncer ou sofrem com a alopécia, uma doença que faz perder todos os cabelos. Para você ter uma ideia, uma peruca mais em conta hoje seria um valor de 500 reais e nós conseguimos, com o nosso processo da campanha Força da Peruca, doar essa peruca para a pessoa que está ou em tratamento quimioterápico ou que tem alopécia. Em média, o Instituto doa 10 perucas por mês. Também são entregues no Hospital do Câncer de Maringá e que só aumentam a força de quem luta contra a doença. A importância é que a gente pode, de alguma forma, colaborar para que a pessoa tenha alguns momentos com a sua autoestima mais elevada, aquela sensação de bem-estar, de se sentir bem com a sua própria imagem, de não ser apontada com alguém que está doente. Então, a peruca, de alguma forma, contribui para que a pessoa tenha alguns minutos, assim, pelo menos uma autoestima mais elevada. Autoestima em alta, graças a gestos como o do Marcos. E olha aí o novo penteado dele. Bom, o que eu, assim, fico com uma certa... Eu vou sentir falta, né? É que quando eu estava com o cabelo comprido, assim, as pessoas, todo mundo falava que eu estava parecendo muito o Brad Pitt naquele filme que ele fez, que ele estava com o cabelo comprido, entrevista com o vampiro, né? Ele está cabeludo. Se você ver, você pode ver o filme que estava muito igual, muito parecido, né? Tirando isso, está tudo certo. Agora, o ex-Brad Pitt só pensa em curtir a nova aparência e feliz da vida por saber que o seu pequeno gesto vai significar muito para alguém. E estou sentindo uma leveza, vamos dizer assim, desse jeito. Leveza literalmente falando, porque está bem pesado esse cabelo, viu? Importante a solidariedade, né? Vamos deixar assim. Vamos deixar assim, Brad Pitt. Está tudo certo, está tudo bem. Com essa autoestima, com essa vontade de ajudar as pessoas, você pode ficar parecido com quem você quiser. Quer fazer a diferença e também doar o seu cabelo? A única exigência é que tenha, no mínimo, 15 centímetros de comprimento. Entre em contato com o Instituto, que nós mostramos aí na reportagem pelo WhatsApp. É o 33051712. Está aí, na tela para você, 44, o DDD, tá? Se você quiser fazer isso também.